Se você tem um forno, atenção aqui nesse momento, mas aí só vai saber disso quem tem um termômetro. Se você tem um forno que é quando você abre a porta do forno, ele abaixa muito a temperatura, eu sugiro que você aqueça o seu forno a 180 graus e depois você coloque ali dentro e você diminui um pouquinho, tá? Porque ele vai chegar, vai diminuir um pouquinho de temperatura. Então, o ideal de você assar esse bolo, esse bolinho, são 175 graus, tá? Não mais que isso e não muito menos que ele pode solar. Então, por isso que tudo é muito preciso para o seu bolo ficar perfeito.